Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem pra vocês que é a maquiagem que eu costumo usar nos meus vídeos É uma maquiagem bem simples, mas é uma maquiagem bonita e que pode ser usada aí pra quem precisa trabalhar maquiada pra quem também quer se arrumar bem rapidinho uma maquiagem simples, mas que fique bonita, com resultado bonito então, vamos lá começar esse vídeo espero muito que vocês gostem e aproveitem, tá bom? A maquiagem que eu uso pra gravar vídeo é uma maquiagem bem simples onde eu foco mais na preparação da pele do que na dos olhos, assim, digamos então, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como eu preparo a minha pele se tu quiser assistir é só clicar aqui, tá? que daí eu dou bastante detalhes de como eu faço a preparação da pele e aqui eu faço exatamente a mesma preparação, tá? é exatamente o mesmo processo então eu não vou ficar parando pra explicar pra vocês exatamente o que eu tô fazendo vocês vão acompanhar, claro mas aí se vocês quiserem uma coisa mais detalhada é só assistir o vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vocês viram que eu faço toda uma preparação de pele, porque como a câmera é muito boa, eu tenho que estar com a pele super bonita, super bem feitinha, pra poder ficar mais bonito pra vocês e tal, pra aparecer melhor no vídeo. Então, agora eu tô parecendo assim meio que um fantasma, porque eu tô sem rímel e tal. E o que que eu faço na minha maquiagem dos olhos? Normalmente eu costumo usar com a pele bem feita, com um batom bem colorido, e nos olhos eu uso uma coisa assim bem simples, porque eu não gosto de chamar muita atenção pros olhos. Eu prefiro usar um batom bem colorido, chamar atenção pro batom, do que deixar atenção no batom, na pele e nos olhos, então eu tento equilibrar. Aí como normalmente eu gravo tag, gravo vídeos falando, enfim, eu quero que vocês prestem mais atenção no conteúdo do vídeo em si, do que de fato na maquiagem que eu tô usando. Por isso que eu procuro fazer uma maquiagem bonita, é claro, não é uma maquiagem legal, só que um pouco mais discreta. A paleta que eu vou usar é a Naked 1, normalmente eu uso sempre essa paleta. Eu uso com o dedo mesmo, tá? Eu vou pegar essa sombra aqui, a Half Baked, que é a sombra dourada da paleta, a sombra dourada que eu mais gosto. E eu vou aplicar ela com o dedo mesmo, em toda a minha pálpebra móvel. Eu não uso fixador nem nada, porque primeiro que essa paleta da Naked, ela é muito pigmentada, então ela nem pede muito fixador. E como eu vou usar a maquiagem só pra gravar vídeo, eu não preciso usar fixador, porque eu não quero que ela dure assim o dia inteiro, né? Eu quero que ela dure só o tempo de eu gravar vídeo. A não ser que, sei lá, eu vou gravar um dia inteiro e muitos vídeos, sei lá. Daí eu acabo até usando fixador. Mas na média eu uso só a sombra mesmo. Agora eu continuo com a paleta Naked, eu pego um pincelzinho de esfumar. Esse daqui é o número 6 do kit da Luciane Ferraz. Vou pegar a sombra marrom, a Buck, dessa paleta aqui, e vou esfumar ela no meu ponto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto